Fala galerinha, beleza? O Aldi aqui na área trazendo mais um vídeo para o canal E hoje é dia então de compararmos os ladinos Após sermos disponibilizados no canal para vocês todos os guias de como jogar com cada um Como construir os seus ladinos A gente vai aqui então fatalmente ter que escolher um Porque não adianta, um sempre vai ser o melhor e um sempre vai ser o pior Galera, a gente está focado aqui agora mais para o lado das finaleiras da expansão de Battle for Azeroth Então mudanças nesse cenário dificilmente vão acontecer Tornando então as nossas escolhas aqui bem sólidas Em terceiro lugar galera, para a surpresa de muitos talvez Vem o nosso ladino subterfúgio O Subtlety Tanto contra um alvo só Quanto contra múltiplos Ele é o que está dando o DPS mais baixo no momento entre os três E isso pode parecer uma surpresa para muitos Porque até o conteúdo do patch 8.2 Por aí Ele estava sendo o que mais batia E de repente então houve uma virada aí Onde ele caiu Na verdade não é que ele caiu Ele meio que se manteve E os outros dois foram bufados Então ele passou de ser o top do dano para o mais abaixo Tá galera O que acontece com esse carinha aqui Apesar de tudo Ele tem um sistema aí de AOE que é bem fluido Através das nossas shurikens storms E o nosso AOE é combustível para o nosso dano contra um único alvo Então mesmo assim ainda Em umas morras míticas mais Ele ainda é uma opção muito viável Exatamente por causa disso Porque tu está batendo contra múltiplos alvos E tu está combando contra um só Tá Então ele ainda assim consegue ter um lugar interessante Por causa dessa temática aí da classe dele Ele é bem versátil E a gente viu lá no seu vídeo de análise Que a gente tem opções aqui para mexer Se a gente quer focar mais em AOE Ou mais em um único alvo Tá É um carinha com capacidades defensivas muito boas Mas o que acaba pesando nele bastante é Além de ele simplesmente estar com potencial Abaixo das outras duas especializações O principal problema dele é que errar te pune muito Tá Ele sempre foi desde o início da expansão A especialização mais difícil de jogar Tá E na verdade ela é a única hoje que apresenta um certo grau de desafio Para os jogadores de Eladino Tá As outras duas são absurdamente simples Não tem nem muito o que errar Uma mais aleatória Uma mais constante O subterfúgio não Ele tem a sua jogabilidade Ele tem a sua rotação E se tu não fazer as coisas na ordem certa Conforme a gente comentou lá no guia específico dele Tu vai ser muito prejudicado Então isso também compromete para ele estar desempenhando Um pouco menos do que os outros Porque simplesmente se tu pegar um World of Logs da vida Tu errar com um cara desses aqui É muito mais punitivo que tu errar com outras especializações Então teu DPS total Final acaba ficando mais baixo Apesar de que né Como eu comentei Se tu quer um desafio com o teu Eladino Essa é a especialização que tu tem que procurar E aí eu recomendo Se tu gosta dessa temática do subterfúgio Recomendo que tu foque o teu Eladino em fazer Míticas mais Tá E deixe as raids um pouco de lado Porque lá tu não vai conseguir brilhar muito com ele não Ao menos neste fim de expansão Como eu comentei Nos patches aí até o 8.2 8.1.5 Ele estava tendo o melhor desempenho Então isso era bem condizente Porque faz sentido A especialização mais difícil Ser a de maior potencial de DPS Mas isso mudou com o último tier aí de raid que saiu E ele acabou não sendo tão bufado quanto os outros Então acabou aí infelizmente ficando para trás Continuando a escadinha então Nosso próximo Eladino aí Intermediário no momento Que já foi o pior absoluto Mas após recentes buffs aí Passou a ser o segundo colocado Na frente do subterfúgio É o nosso fora da lei O Outlaw Rogue Tá Esse carinha aqui Ele tem aquele Q de aleatoriedade Que a gente viu no vídeo específico De como bater de Eladino fora da lei Mas eles deram buffs suficientes Para complementar Quando tu não consegue Os bônus dos melhores pontos possíveis Né galera Contra um alvo só em raid Então ele está em segundo colocado Mas contra múltiplos alvos Ele é o primeiro Tá Inclusive galera Ele tem o melhor então Ao E do momento E é extremamente versátil Sendo que não tem muita coisa Que tu precisa mexer Pra conseguir Balancear bem aí O teu DPS Contra um Ou múltiplos alvos Tá O cleave dele é muito bom Porque é simplesmente Tu apertar um botão aqui Pra usar o teu Blade Fury Então É Sabe Não tem nem muito O que falar É Muito simples Dar DPS em área Com esse cara aqui E a sua versatilidade Então acaba sendo O seu ponto Mais forte Tá Como pontos fracos Galera A gente tem essa questão Da variação Do DPS Tá Fatalmente Tu pode dar Mais dano Do que um top DPS Porque veio só Bônus bom No Roll the Bones Ou tu pode Dar menos dano Do que tu daria Como o Subtle Team Se vier só Bônus ruim Tá Ele ainda tem Esse Q De aleatoriedade Só que na média A gente analisa Que sempre média Né galera Não dá pra analisar Picos e vales Máximos e mínimos Tem que analisar A média Na média Ele está Intermediário No seu dano Tá Uma desvantagem dele É que o AOE Dele Expansivo Né Tu poder espalhar O teu AOE Pra múltiplos inimigos É bem nulo Tá Tu tem esse bônus Aqui então Pra uma quantidade Aí Limitada De inimigos Então é Quem tá à tua volta Mas se tu precisar Espalhar esse AOE Tu não tem muito O que fazer Ele é muito Preso Aos seus Cooldowns Né Então pra tu ter um Desempenho bom Tu tem que tá Sob o efeito Desses cooldowns Aqui Então naquela janela Específica Tu tem que bater mais Tu quer tá Sob o efeito Deles Porque senão O teu DPS Não passa de mediano Que na verdade É Boa parte Da sua constância De dano Também né Mediana Por isso que ele tá No intermediário Tá Então ele não tem Assim uma jogabilidade Das mais divertidas De todas Tá E essa questão De tu ficar rolando Os dados Pode ser bem chata Pra muita gente Porque tu fica ali Rola 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 Opa veio o bônus bom Não veio Não veio Não veio Pode ser até irritante Pra algumas pessoas Jogar com esse cara aqui Mas Na média Ele está aí Com o desempenho Então intermediário Entre os Ladinos E por fim Então temos O Ladino Que está topando O DPS No momento Finaleira de expansão Que é o Assassinato Né O Assassination Rogue Esse cara aqui Tá dando então O maior Output É botar os venenos Na arma E partir pra cima Tá Ele tem O Output Contra um único Alvo Dos mais altos Tá Contra múltiplos Alvos Galera Ele fica um pouco Abaixo Do fora da lei Tá Porque ele tem Uma sistemática De cleave boa Tu espalha bem Os teus venenos Com o Fan of Knives Só que Não é um dano Assim muito absurdo Sabe Então tu Tu consegue espalhar Bem entre a galera Que está à tua volta Mas fica dando Um pouquinho de dano Em cada um Espalhado Tá Então tu não tem Muito o que fazer Se tu quiser Dar quantidades Massivas De dano Tu tem um cleave Legal Mas o teu Sustainable Não é muito bacana O que brilha Mesmo nele Bastante É o dano Contra um único Alvo Que é inclusive Bem tranquilo De ser mantido Na sua rotação Atual Né galera Como desvantagens Então né O burst dele De aoé É baixo O cleave É mantido Por pouco tempo E Ele depende Bastante Dos seus Cooldowns Né O vendetta Aqui Ele é um ponto Importante E crucial Da nossa rotação Sendo ainda Que esse ponto Crucial Só afeta Um alvo E com relativa Facilidade Né galera Da mesma forma Que eu falei No início do vídeo Então O subterfúgio É o mais complexo De ser jogado E infelizmente No momento Ele não está Trazendo o desempenho Que se esperaria Por tamanha dificuldade Esse cara aqui É muito mais fácil De jogar Tá Tu vai ter um baita Desempenho Contra um único alvo Tu vai ter um desempenho Mediano Contra múltiplos Mas sem ter que mexer Em talento nenhum Não tem o que tu ficar Fussando aqui pra cá Pra lá Pra um ou múltiplos alvos Então tu consegue Se desempenhar bem Tanto em raid Quanto em umas morras Míticas mais Na média E não tem basicamente Dificuldade nenhuma De tu estar jogando Com esse cara aqui A rotação é simples De ser mantida Não tem Muito Mistério Pra tu se aperfeiçoar Neste ladino Aqui Beleza galerinha Esses foram então Os três ladinos Aí ranqueados Pra vocês Lembrando que a gente Tá falando de Finaleira de expansão Tá Esse ranking mudou Aí com as trocas Dos últimos patches Aí das últimas Das últimas Atualizações Então como eu comentei No início do vídeo O subterfúgio Era o top Mas infelizmente Caiu fora Dando margem Aí para o assassinato Brilhar agora Na finaleira Beleza galerinha Dúvidas Discussões E afins Que possam Querer fazer Podem deixar Embaixo nos comentários Se inscreve no canal Se ainda não tá inscrito Deixa teu gostei Se ouvir da gente Demais A crescer com o canal Segue a gente Lá no insta No facebook Vira membro Se puder Dar aquele apoio extra Ajuda a gente Pra caramba Cês não tem ideia Peça as horas de informática Com a sua lista E a infoloja oficial Aqui do canal Todos os links Para tudo que eu falei Inclusive Os guias De como jogar Com cada ladino Desses Estão todos Na descrição Para vocês Beleza galerinha Valeu Abraço Abraço